Fala galera, mais um vídeo de Free Fire aqui no canal PlayHard E no vídeo de hoje, mano, vamos fazer um circuito de minas dentro de uma sala personalizada do jogo, velho A gente basicamente vai fazer um trajeto, o cara vai ter que ir pulando Tentar conseguir pular aí todas as minas e chegar até o final do circuito Se ele chegar, ele ganha prêmio Codiguinho, Gift Card, vamos colocar uns prêmios aí sensacionais, incríveis pra eles E vamos ver quem é mais habilidoso Não é só habilidade, né? Tem que ter paciência, sangue frio ali pra na hora pular, na hora certa Passar da mina, vamos ver se eles vão conseguir, mano Deixa o likezão aí, se inscreve aqui no canal Valeu galera que tá chegando, se inscrevendo no canal aí, tamo junto E bora começar o vídeo Rapaziada, vai começar então o desafio A gente tá em Bima Zax Strip E é o circuito de saltos com minas do Free Fire Mano, tem várias minas aqui, ó, alinhadas São cinco linhas e o pessoal vai tentar pular por cima delas A gente colocou a opção de 400% de pulo na sala personalizada Então a rapaziada vai pular muito alto, não vai conseguir controlar direito Não vai ser tão simples E a gente vai descobrir agora quem que é o melhor saltador aqui do Discord Mano, seguinte, primeiro round todo mundo vai participar No segundo round só quem sobreviver ao primeiro que vai tá competindo Se no primeiro round a pessoa conseguir passar tudo, ele já garante um codiguinho E no segundo round vai ser outra premiação, beleza? Então vale no primeiro codiguinho Você que tá aí do lado direito aí com roupa de Halloween Dá um pulinho pra mim aí Vamos ver se tá na escuta Aí ó, coisa boa, coisa boa Roupa de Halloween Pera aí, tem dois de Halloween nas duas pontas Pula só um Aí ó, o que pulou primeiro, o que não tava colocando emoji Pula só você agora Aí ó, você Você vai ser o primeiro Já pode vir, meu parceiro Ou minha parceira Já pode vir, saltitante Vamos ver se vai conseguir Morreu, morreu 621 de dano Morreu Ai, na última, mano Na última Coisa boa, rapaziada Já matamos já primeiro aqui no nosso circuito Será que tá impossível o nosso circuito? Não sei, mano, acredito que não Deixa eu ver se estouraram mais mina por aqui pra eu tá reabastecendo Porque o primeiro já rodou, família Não conseguiu passar Salve, tropa E aí? Próximo vai ser tu, hein, Aquaman Próximo é tu, beleza? Já se prepara então Vou chegar lá Aquaman, tá preparado? Dá um pulinho aí, se tá preparado Pode vir, meu parceiro Vem com tudo Primeiro conseguiu Segundo não tomou dano Terceiro zero dano Passou Conseguiu O Aquaman É a lenda do salto Ele não só nada Como ele também pula, tropa Primeiro vencedor da primeira rodada aqui O Aquaman Conseguiu Muito bom, muito bom, muito bom O Dinossauro Azul, meu irmão Que vai ser agora Tô torcendo por você, mano Você sabe que nós veio da família do Dinossauro Que é brother, mano Tá preparado? Manda um emoji aí Se tá preparado Ah lá, ó Mandou coraçãozinho Dinossauro Azul Fez o futebol Pode vir, mano Vem com tudo Passou da primeira Segunda Não tomou nada de dano Nada Nossa, mano É muito brabo, tropa Morri Quase morri Deu relar um kit Relar um kit Vai que eu morro, né Passa essa cagada duas vezes Valeu, Dinossauro Além de classificar Ainda manda um kit Coisa boa Próximo competidor Vamos ver Se não me engano Tinha um skin de noiva, né Então agora vai ser o skin de noiva Skin de noiva É o seguinte Você tá no meio da estrada Venha um pouco mais Vai pra sua esquerda Vai pra sua esquerda um pouco Aí, ó Tu vai correr nessa reta aí, beleza? Vai correr nessa reta aí Vai ter que saber se virar Já vai correndo Tu já vem correndo então, mano Passou da primeira Conseguiu A segunda passou também Tá jogando muito bem Não tomou nenhum dano Deu muita sorte Tomou Z32 Quase Mas conseguiu, mano Conseguiu Galera tá mitando A galera tá amassando E o codiguinho tá atorando Que os caras são muito saltador, véi Tá bem que tem a marcação pra mim aqui Pra eu conseguir colocar sem morrer Pelo menos tentar sem morrer, né Ai, mãe Morri Aconteceu aí pequeno imprevisto Tudo perto Já, tudo pronto de novo agora Ó, rapaziada Mais uma vez então Agora A gente vai fazer o seguinte Vão vir dois competidores Ao mesmo tempo E os que vão ser desafiados agora São One Punch Man E Astronauta One Punch Man Você vai mais pela direitinha Astronauta Vai ali mais pela esquerda Onde ele já tá ali pulando Deixa eu ver se tá tudo certo aqui Beleza, tudo certo Tá valendo Só bora Vamos ver quem vai conseguir Quem sabe pode até Nossa Nossa, mas deu uma legadinha ali naquele astronauta Conseguiu passar Conseguiu passar Conseguiu passar Os dois passaram, tropa Pode estourar as minas tudo Estoura as minas tudo agora Que a gente vai fazer de novo Vou mandar mais dois competidores de novo, hein De novo, novamente Mais dois agora Que vão tá competindo em conjunto Na parceria E vai ser Minecraft aí O Minecraft Que tá com a roupa do Minecraft Pulando E o Halloween que sobrou aí Vai ser o Halloween aí Que vai pela direitinha O Minecraft vai pela esquerda Tá preparado? Manda um emote Tá preparado? Tá preparado? Fez até a flexão ali O aquecimento Tá, meu parceiro Queria falar pra você o seguinte Tá valendo Só bora Vamos assustar os caras Vamos assustar os caras Ó, passou direto Passou direto Não tomou dano Tomou dano Minecraft foi O Halloween passou, mano O Minecraft foi O Halloween passou, família E agora os dois últimos competidores O dançarino E tem um lobo ali também Olha só Vocês tão preparado? Manda um emote Tá preparado Ó, mandou a flexão Vamos ver se tão preparado mesmo Mandou o trono Meu Deus do céu Será que eles vão conseguir? Pode pular, mano Vem tranquilo então Vamos ver Eles tão indo meio juntinha Quero ver a bagunça Que vai dar isso aí Um vai estourar a mina do outro Já tomou 120 de dano Foi vir atrás do outro Já sentou O dançarino foi de base Tropa E o lobo passou Ainda matou o dançarino Eliminou a concorrência E jogou bandeirão E jogou bandeirão ainda Olha só A gente teve 7 classificados Morreu pouca gente Mas no round 2 Meu parceiro A coisa vai ser um pouco Mais difícil Então ó Eu vou preparar o mapa E já volto Vamos embora Rapaziada Circuito final Apenas com os vencedores As lendas do salto Olha lá os vencedores Todos ali preparados E prontos para começar Então vamos conhecer aí As lendas Ô dinossauro azul Quem é você? Mano Qual o seu nome? Quantos anos você tem? De onde você é? Salve mano Meu nome é Arthur Eu tenho 11 anos E eu sou de Minas Minas Gerais Pô Igual eu show de bola Arthur 11 anos Meu irmão dinossauro Eu tô torcendo pra ele Já minha torcida toda Vai pra ele Então ó Tamo juntão E tu vai com alguém mano Tu vai ir com Esse cara que tá do seu lado mesmo Quem tá do seu lado? É o Aquamé? É o Aquamé Aquamé Quantos anos você tem? Seu nome e de onde você é? Eu tenho 16 anos Meu nome é Diogenes E moro em Recife, Pernambuco Vive em Pernambuco Olha aí então Um de Minas Contra um de Recife Rapaziada Se separem um pouco Pra um não ir estourando A mina do outro Vai um pouco pra esquerda ali O Dino Vai pra direita ali Beleza Coisa boa Coisa boa Quando eu falar valendo Podem vir São sete fileiras E a última é especial Toma cuidado com a última hein Vamos lá 3, 2, 1 Valendo Olha como que eles vêm tropa O primeiro já vai Não tomou nenhum dano O Dinossauro infelizmente já foi E o Aquamé Tá conseguindo ser dividido E agora? Nossa mano A segunda estourou muito cedo aqui Ele deu uma erradinha no salto Ninguém sobreviveu Nem chegaram na fileira especial No segundo round Esse segundo round mano Valia um prêmio especial também Ó vamos já estourando ali As outras fileiras tropa Pode ir estourando aí As outras fileiras Que foram atrapalhadas Valia um prêmio especial Que é um gift card Android Trinta reais Não ganharam Vamos ver se algum próximo aqui Vai passar Tem mais cinco ali Competidores Então vamos ver se eles vão conseguir E agora vamos de Aquele cara que tá na direita lá Eu acho que é uma skin de Natal De Halloween Não sei mano Quem é tu meu parceiro? Quantos anos você tem? De onde você é? Salve salve meu mano do PH Tudo bom meu lindo? E aí sua vida? Sua vida mano Meu nome é Gabriel Eu tenho 14 anos E sou do Nordeste Nordeste 14 anos A voz do menino é de 18 Tua voz grossa de locutor Brabíssimo mano Tu é bom de salto? Uai não sei Vamos descobrir né Vamos descobrir agora O primeiro round tu já passou Garantiu seu codiguinho Mas agora pra ganhar o gift card Tem que passar do circuito nível 2 aqui Meu parceiro Vamos lá Não é habilidade É só ter calma É bem tranquilo Você tá com salto 400% mano Então fica tranquilo Junto com você vai a noiva Noiva Quem é você? Seu nome e sua idade De onde você é? E aí mano Beleza? E aí? Meu nome é João Tenho 13 anos Sou de Minas Porém estou em Portugal Isso diretamente de Portugal O ping aí é muito alto meu parceiro? Demais Quanto que você tá de ping aí? 181 Ah mas é coisa boa mano Não tem nada de difícil aqui É só manter a calma Vai teleportando mesmo aqui Que tu vai dar certo aqui São 7 fileiras E a última é especial Beleza? Então rapaziada Bora lá Vocês já estão meio separados Então fica assim mesmo Só toma cuidado pra um não ir atrás do outro Porque senão o primeiro ativa a mina E você vai ser explodido depois Boa sorte 3, 2, 1 Valendo Pode vir Vamos ver Vamos ver se eles vão conseguir Já caiu Deu bom a primeira Nossa senhora Mas o cara de Portugal Deu aquela legadinha E já foi Olha como o cara vai Ele vai cuidadoso mano Ele vai cuidadoso Ele é bom de salto Ih mano Foi só falar Não conseguiu Passar do nível 2 Nossa Ele tá fechando Vamos entrevistando então Meu parceiro astronauta Quem você é mano? Fala sua idade Seu nome de onde você é E aí 17 anos Minas Gerais Você vai ser o primeiro competidor Você vai junto com outras Duas pessoas Quem mais que tá ali Deixa eu ver quem mais que tá ali É o One Punch One Punch Fala aí Seu nome e sua idade De onde você é Meu nome é Paulo Tenho 15 anos E eu sou mineiro Mas moro na agria Ô louco De onde você tá morando? Morando em estado E o terceiro ali O Lobo mano Que a safe já tá atorando Fala tu meu parceiro Nome e idade De onde você é Suave Meu nome é Felipe Tenho 14 anos Sou de SP SP mano SP o ping do cara tá mais baixo Rapaziada Eles vão ser os últimos competidores Se alguém chegar no final Meu parceiro Vai ganhar um gift card De 100 reais Mano Porque ninguém tá ganhando nada Então agora o patrão ficou louco Tá valendo Pode vir família Bem daquele jeito Primeiro round Ninguém morreu O segundo Ninguém morreu O terceiro Os caras vão morrer Porque eles estão se juntando Já foi O One Punch Mas já foi Conseguiram passar E faltando só um Ele vai conseguir Ele vai conseguir Ele conseguiu Mano Você é o astronauta Astronauta Não Eu vou morrer Astronauta Você conseguiu Você ganhou Mano Mano Você foi o único Que conseguiu Passar Mano Mano Tô tremendo igual Uma vara verde Meu parceiro Tu tava mais nervoso Que final de campeonato Com certeza Ó Mas tu conseguiu Mano Tu conseguiu Você ganhou um gift card De 100 reais Um codiguinho E ainda vai ganhar o direito De mandar o salve Pra quem que você quiser Aí no final do vídeo Eu quero mandar um salve Pro Luciano Meu amigo E pro irmão dele Júnior É isso meu parceiro Aí ó Galera do Belém do Pará Salve pra vocês Que assistem o canal Vai pegar teu gift card E é isso Tropa Deixa o likezão Se querem mais vídeos assim Eu tô pensando em fazer Mais vídeos Assim de circuito de mina Fazendo formatos diferentes Circuitos diferentes Se vocês curtirem Deixa o likezão aí Porque quem conseguir Quem for habilidoso No salto Ou talvez na velocidade Talvez na mira Não sei Vai tá ganhando prêmio Aqui no canal Beleza Então deixa o likezão Manda ideia de vídeo Na descrição aqui Que ajuda muito Tô sempre lendo aí Pegando várias ideias de vocês Inclusive essa ideia Também foi ideia de vocês E é nóis hein Tamo junto Fui